Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje estou aí respondendo ao desafio de um amigo, Marcelo, do canal Plantão Química, que me disse o seguinte, Remo, que tal você fazer uma aula, lembrando que da sua atuação como bombeiro, e o que você usou de conhecimento científico para resolver situações práticas? Então, eu vou começar dizendo para vocês que eu não vou falar sobre a questão de matemática, na questão administrativa, que a gente usa o tempo todo. Se, por acaso, você está administrando um quartel, você tem que saber quanto é que você gasta, se você tem que fazer a obra, qual é a área que você vai fazer a obra, então não vou falar disso. Vou falar só na parte mais operacional, que a gente costuma chamar de bombeirística mesmo, tá bom? E eu pensei aqui, ele falou cinco situações, eu pensei em mais algumas, e assim, tudo assim, bem prático, de ciência básica, que as pessoas têm que saber para resolver essas situações, né? A primeira foi o seguinte, eu estava numa situação que tinha um caminhão que estava numa ladeira, né? E o equipamento que a gente tinha, que era um equipamento manual de tração, chamado TIRFOR, TIRFOR, ele tinha capacidade de cinco toneladas e o caminhão tinha seis. Como é que você vai tracionar se ele ultrapassar a capacidade do equipamento? Aí eu falei para o sargento, olha só, isso aqui, né, até a minha formação de desenhista técnico, né, deixar claro que era uma inclinação de aproximadamente 30 graus. Como seno de 30,5, a força que a gente teria que utilizar não era a carga do próprio caminhão, não eram as seis toneladas do caminhão, mas a metade, porque o seno de 30,5 pode tracionar porque vai funcionar direitinho. Então, um pouquinho de trigonometria básica. A outra coisa é a pressão vezes altura, porque se você vai combater incêndio num prédio alto, você tem que ter na cabeça as taxas de conversão de libras, porque os equipamentos normalmente vêm com as medidas de pressão em libras, né, pound square inch, né, até um pouquinho de inglês, né, com a pressão que uma libra, que corresponde ao peso de uma massa de aproximadamente meio quilograma, em uma polegada quadrada. Então, você tem que saber fazer essa conversão de libras para metros de coluna d'água, para poder saber quanta pressão você tem que colocar a mais na tua bomba, para que, além da pressão que a gente trabalha, por exemplo, com 30 libras na ponta da mangueira, por exemplo, quanto você tem que ter a mais para poder vencer a altura da coluna de água. Falando de água e incêndio, é outra coisa, né, já o terceiro item que a gente tem que pensar aí, é como você vai economizar água até que o teu serviço de hidrante reponha a água na tua viatura, né, no teu autobomba, né, para poder você ter um primeiro combate mais eficiente. Outra questão de ciência aí também é você saber que você resfriar, né, bombeiro inclusive não usa a palavra fumaça, né, nós falamos gases combustíveis, porque a fumaça, né, que se fala, ela pode ter reignição, então você tem que resfriar. Aí você muda a posição dos teus guias para jato neblinado, para resfriar os gases combustíveis, para evitar um outro fenômeno chamado flash, que pode ter consequências muito sérias durante o incêndio. Então você também tem que saber a parte técnica do combate a incêndio. Bem, um outro item também no combate a incêndio é o seguinte, Normalmente as lajes são projetadas para suportar 200 kg de força por metro quadrado. Aí você tem que saber a conversão disso em altura de água, ou seja, uma lâmina de água de 20 cm, que dá mais ou menos isso aqui, te põe em risco de colocar aquela laje na qual você está trabalhando em colapso. Então se a água está se concentrando ali por um motivo qualquer, você tem que ter estratégias para retirada da água usada no combate a incêndio. Legal? Vamos lá. Sobre corte de árvore, né? Bem, deixa eu ressaltar aqui que bombeiro não foi feito para desmatar, mas em área urbana, às vezes é necessário cortar árvores que estão colocando estruturas em risco, e principalmente quando há algum acidente, por exemplo, se algum automóvel bateu numa árvore, como é que você vai cortar ela, né? Então, nós usamos muitos sistemas de força, e às vezes com roldanas, às vezes com um equipamento que a gente chama de mola mosquetão, para poder aproveitar melhor o esforço que você pode fazer, né? Então você tem que pensar em sistemas de forças. Aquilo que você coloca um montão de setinha na hora de fazer o desenho, tá? Isso tem que estar na sua cabeça na hora de fazer um corte de árvore. Outra coisa sobre corte de árvore é o seguinte, a árvore tem uma determinada altura e você quer saber se você vai precisar cortar ela ou não. Eu já deixei de cortar uma árvore, que uma pessoa falou, a árvore pode cair na minha casa. Então, peraí, uma questãozinha básica de ensino fundamental. Pega uma vareta de um tamanho conhecido, vamos ver o tamanho da sombra, fazer aí a semelhança de triângulos para saber que se essa árvore cair, ela vai cair na sua casa. E não ia cair na casa da pessoa, não tinha razão de cortar uma árvore saudável que não estava colocando estrutura nenhuma em risco. Outra coisa também que eu não tinha pensado aqui. Uma vez houve um acidente em que um ônibus bateu num poste e estava a rede eletrificada no poste. Então, uma coisa que eu tive que explicar para a bombeirada lá na hora do socorro era de que você não pode colocar o pé no chão e o outro pé no ônibus porque você tira a possibilidade de trabalhar dentro do ônibus como se fosse uma gaiola de Faraday. E foi possível entrar no ônibus para poder tomar as primeiras medidas sem que a guarnição estivesse em risco, apesar de ter eletricidade ali porque existe o efeito físico da gaiola de Faraday. Acabei de lembrar dessa agora. Vamos lembrar qual altura uma escada mecânica pode atender. Então, se a escada se posiciona aqui, ela vai ter uma distância do prédio. Ela vai ter... Às vezes, a posição da escada só pode estar ali. Você tem que calcular a distância horizontal e a distância vertical sabendo o tamanho máximo da escada para saber qual altura que ela pode alcançar naquela determinada situação. Outra coisa também que está me vindo na cabeça agora sobre escadas mecânicas e plataformas mecânicas. Quando você estende o braço e você tem os apoios colocados aqui ou do próprio equipamento, a carga que você está colocando ela não pode ser tão alta a ponto de causar momento e fazer com que o equipamento se levante do chão. Inclusive, não aconteceu comigo, mas eu vi um acidente pela internet no qual um trator queria içar um caminhão de dentro de um rio e isso foi mal calculado na hora que o braço do trator girou fazendo com que o trator caísse no rio junto com o caminhão. Então, é uma continha que dá para fazer de maneira bem intuitiva. Bem, eu estou vendo aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa... Não. Basicamente, era isso que eu queria falar com vocês. Pessoal, nós matematizamos o tempo inteiro. Ciência serve no dia a dia como forma de planejamento e também algo extra que eu quero colocar para vocês. Se por um acaso você quer fazer com que uma criança pense matematicamente, dois presentes maravilhosos que você pode dar é um jogo de xadrez ou um jogo de gamão. Muitas coisas que a gente discute sobre probabilidade ficam muito claras mentalmente se uma pessoa já jogou gamão, por exemplo, na vida. Qual é a chance daquela peça atingir? Você tem que ter uma ideia de probabilidades. Então, pensar de maneira científica, pensar de maneira matemática é algo que amplia as nossas possibilidades humanas. E não tenham dúvida disso, meus amigos. A pior coisa que um ser humano pode fazer contra ele mesmo é não desenvolver seu próprio potencial. Faça isso na área que você quiser. Por exemplo, eu tenho um cunhado que é da área de direito, ele vive falando das relações que compreender direito faz ele entender as outras coisas, inclusive até as relações, por exemplo, de times de futebol. Quando você aprende muito alguma coisa, os fatos adjacentes ficam mais claros. E exatas servem principalmente para criar uma mentalidade crítica para lidar com relação ao mundo. E, inclusive, eu fecho aqui dizendo para vocês, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não sou muito de matemática porque eu sou de humanas. Pessoal, matematizar é um ato humano, é uma forma de interpretar a realidade. E eu acredito que o recado está dado. É isso. Como sempre, aquele enorme abraço. Obrigado. 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 Obrigado.